Olá, hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. A reunião semanal da comissão mista que apura as causas do rompimento do reservatório da Kazan na capital recebeu ontem, no final da tarde, representantes dos moradores atingidos pela água nos bairros Monte Cristo e Sapé. O presidente da Kazan também foi convidado, mas não compareceu. A pedido do vice-presidente da comissão, o deputado Marquito, os deputados ouviram o morador João Pedro Moraes e o integrante da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, Rodrigo Tim Seferim. Moraes afirmou que no ano passado a comunidade já temia o rompimento do reservatório. Desde 2022, que eu gravei videozinho da caixa vazando, depois da inauguração, cheio de vazamento na caixa, mandei para a Defesa Civil esses videozinhos. Depois disso, a vizinha minha, a sobrinha dela, conseguiu com um engenheiro um laudo, passou os vídeos para ele e ele deu um laudo aqui e dali, que ia acontecer fissuras. Quando foi agora em abril, eu gravei irejas reemendando as caixas todas, faziam cheio de remendo. Mandei para a Defesa Civil de novo, aí disseram, não, não vão abrir um protocolo. E deu o que deu. Nunca foi um acidente. Aquilo ali foi uma tentativa de homicídio coletiva. Outra reclamação é que a Kazan não teria adotado um protocolo de atendimento às vítimas, passando a negociar de forma individualizada com cada morador e adotando critérios diversos para indenização. Eles humilham a pessoa, eles avaliam o imóvel da pessoa lá embaixo. Tem gente lá que, um armário de cozinha, avaliaram em R$ 190,00. Isso aí nem no imóvel usado não encontra. Então não tem como. Todos que receberam não estão satisfeitos. Porque lá vão assim, ou você recebe ou vai receber na Justiça. E se for para a Justiça, eu vou levar seis, sete anos para receber. Porque a Justiça é lenta e como a Kazan é uma empresa pública, ela tem que recorrer até o último. Ela não pode já no começo dizer assim, paga. Está faltando o reconhecimento prévio e um padrão, ou seja, um protocolo, como foi dito, para que tanto os moradores, quanto o poder público, quanto a própria empresa, definam um critério comum, justo, para ser aplicado nos critérios de reparação. Então hoje lá, os moradores estão sofrendo por uma posição unilateral da Kazan, que está impondo um parâmetro, um critério. Isso não é justo, isso não é assim o suficiente para que as famílias possam recomeçar suas vidas da forma mais justa possível. Deflagrou muito as injustiças sendo reproduzidas. Famílias que não foram reparadas na sua totalidade, uma dificuldade de diálogo e de comunicação com a própria Kazan. Isso tudo é fruto da ausência de instrução bem definida, com procedimentos bem definidos, e a ausência de uma assessoria técnica independente, que pudesse dar suporte para o conjunto dos moradores e tratar disso de forma ampla, coletiva e sistêmica, que não tratar de forma individual e causando muito transtorno para aquele morador que foi atingido e que já está em uma situação de vulnerabilidade. Então ficou muito evidente isso aqui. Está pronto para ir a plenário o projeto de lei do deputado Matheus Cadorim, que institui em Santa Catarina o direito do contribuinte de ter acesso a meios de forma de pagamento digital, como o PIX, para quitação de impostos, taxas e outras contribuições cobradas pelo governo do Estado. A matéria foi aprovada nesta manhã na Comissão de Finanças e Tributação. O relator foi o deputado Antídio Lunelli. Nós estamos aqui trabalhando fortemente pela simplificação, pela desburocratização, e o pagamento de tributos, de débitos, através do PIX, para com o governo do Estado de Santa Catarina, vem objetivar exatamente isso. Agilidade, celeridade ao processo é o que nós trabalhamos todos. Hoje é uma realidade, é o que nós vivemos na atualidade, e nós temos que implementar e atualizar e fazer com que o governo também ande nesta mesma linha. Então, por isso, o nosso voto favorável, e temos certeza que com isso tudo agilizaremos muito mais os trabalhos do setor público. Na mesma reunião, a Comissão aprovou um projeto de lei do deputado Volney Weber, que regulariza a ocupação de faixa de domínio de rodovias estaduais em áreas urbanas, consolidadas, onde já existam residências, casas comerciais, empresas às margens da estrada. A matéria segue para a Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. O relator da Comissão de Finanças foi o deputado Jair Mioto. Diminui a extensão da faixa de domínio nas rodovias estaduais para 10 metros, onde existem já áreas urbanizadas e situações consolidadas de adensamento residencial, comercial ou industrial. Porque muitas vezes esses comerciantes, esses profissionais liberais, as indústrias, as próprias pessoas físicas, não conseguem alvarar a bitse por causa dessa delimitação, que é maior, chega a ser 15, 20 metros em determinados locais. Então, situações consolidadas, reduz então a faixa de domínio para 10 metros, podendo então trazer algo que já é consolidado, a regularização para essas pessoas e pessoas jurídicas que já ocupam esses espaços. A Comissão de Finanças e Tributação também aprovou um projeto de autoria do Governo do Estado para modernizar o plano de carreiras e vencimentos da Polícia Científica, modificando os requisitos para investidura no cargo de auxiliar pericial e mudando a nomenclatura do cargo para reconhecimento da qualificação de nível superior. A matéria, como teve o relator, o deputado Ivan Nats, segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A Polícia Científica tem prestado um trabalho extraordinário à Santa Catarina, é uma das melhores polícias científicas do país. Nós temos déficit de servidores e também servidores que precisam ser remanejados. O Governador do Estado entende que a Polícia Científica precisa ser fortalecida e, em razão disso, apresentou uma proposta que modifica os quadros e permite a maior agilidade na prestação de serviços. A razão pela qual a matéria recebeu a recepção aqui da Assembleia Legislativa e foi aprovada a unanimidade. A Polícia Científica precisa de aporte financeiro mais considerável e também uma estrutura mais eficiente para poder continuar prestando o grande trabalho que presta Santa Catarina. Também foi aprovado o projeto do deputado Emerson Stein, que garante acesso ao transporte escolar gratuito aos estudantes com deficiência. A matéria segue para a Comissão de Educação e Cultura. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos aprovou na manhã desta quarta-feira um projeto de lei de autoria do deputado Mário Mota para alterar a Lei de 2011, que trata da simplificação do atendimento público prestado ao cidadão e institui carta estadual de serviços ao cidadão. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos e Família e faz uma adequação da lei estadual à lei federal já em vigor. O objetivo é desburocratizar uma série de procedimentos do serviço público prestado ao cidadão catarinense. Quando você vai a uma repartição pública e exigem a certidão de nascimento, mesmo você tendo a carteira de identidade, a carteira de identidade funcional, a carteira de um conselho regional, profissional, mesmo assim, às vezes, exigem a certidão de nascimento como se você tivesse que comprovar que está vivo. Você nasceu, quer dizer. Por exemplo, quando você leva uma cópia e um documento original a uma repartição pública, isso desde o tempo de Elio Beltrão, ministro da desburocratização, o próprio servidor público poderia pegar o original, pegar a cópia, conferir se realmente é uma cópia e ele autenticar a nossa lei estadual e está sendo adequada à lei federal. É mais uma comissão pela qual ela passou e eu espero que chegue ao plenário e venha receber a votação unânime dos meus colegas. Na mesma reunião, foi aprovado um projeto de autoria do presidente da comissão, o deputado Ivan Nats, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para ampliar penalidades aplicadas a quem comete maus tratos. A matéria segue para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e prevê que o agressor pague todas as despesas geradas pelo resgate ao animal agredido. A perda da guarda do animal e aumento no valor da multa prevista caso o animal agredido tenha morrido. O projeto regulamenta a questão dos maus tratos. As pessoas que causaram maus tratos aos animais ficam obrigadas a reparar os prejuízos que forem necessários à recuperação do animal maltratado. E também fica impedido de restituir o animal, ou seja, recuperar a guarda do animal que ele mesmo causou o maltrato. Então, é uma questão de regulamentação. A gente está adaptando o projeto de lei à nova jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a nova jurisprudência do STJ, que vem nesse sentido. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa. você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!